Música Ora viva mais uma vez, aqui nos encontramos com os telespectadores para falarmos de Odivelas, em particular do convento e alguns aspectos peculiares. Aqui introduzido pela professora Máxima Vaz e a mim acabei-me a falar um pouco da história recente do município de Odivelas designadamente de quando começou a ser de quando a cidade de Odivelas, a freguesia de Odivelas, começou a ser desmembrada dando origem a outras freguesias, algo que acompanhei pessoalmente e que com muito gosto aqui vou introduzir. Professora? Muito bem, Oliveira Dias. E vamos continuar com a história de Odivelas. Eu tinha dito na última sessão que iríamos falar do século XVI mas há aqui dois pontos que eu queria esclarecer mais porque não ficaram bem claros que é o facto de o mosteiro ter sido lançado à primeira pedra em 1295 e logo em 1296 já aqui habitavam 80 religiosas. Ora, este convento não estava construído porque embora Rui de Pina diga que foram 10 anos a construção eu acho que não foram só 10 anos porque estes monumentos levavam séculos às vezes a construírem. Eu sou de opinião e há alguns historiadores também eu não inventei nada há historiadores e eu sigo essa opinião que se já cá viviam 80 senhoras no ano seguinte elas só podiam residir no Paço Real o Paço Real de Odivelas devia ser um edifício grandioso nós podemos ter uma ideia errada do que era o Paço Real de Odivelas porque aparecem imagens que dizem que aquele é o Paço Real de D.D. mas aquele não é o Paço Real, são os restos são os restos do Paço Real porque se ele era um Paço do século XII aquilo era o que ainda existia no século XX portanto foi perdendo dependências e estas senhoras só podiam estarem alojadas em dependências que lhe devem ter sido cedidas por D.D. para elas viverem e estarem à medida que se ia construindo o mosteiro esta é a minha ideia e a ideia de historiadores a quem eu não sou digna de atar as correias das sandálias também porque é que foi entregue à Ordem de Sistere porque é que foi um convento de senhoras de Sistere muitos cronistas e eu fundamento-me muito e recorro muito a Frei Francisco Brandão ainda não disse quem é Frei Francisco Brandão não é um frado qualquer o doutor Frei Francisco Brandão era licenciado era cronista mor do reino e era o responsável pela Torre do Tombo era um homem de muita formação académica de muita experiência em lidar com documentos e é um dos frados da Alcobaça tido em muita conta pelos bons historiadores porque há alguns frados da Alcobaça como é o caso do Frei Bernardo de Brito que tem muita imaginação e os historiadores não se fiam muito naquilo que diz o Frei Bernardo de Brito mas todos os bons historiadores salvaguardam dois frados da Alcobaça é o doutor Frei António Brandão e é o doutor Frei Francisco Brandão que era sobrinho do António e que era uma pessoa com muita formação porque ele vai muito além dos cronistas porque sendo ele diretor da Torre do Tombo ou responsável pela Torre do Tombo eu julgo que ainda não era o termo diretor o correto não quero estar aqui a cometer anacronismos que já cometi alguns mas que depois ir a retificar usar uma palavra que na altura ainda não tem aquele sentido ele era uma pessoa que trabalhava outros documentos ele não se contentava com as crónicas ia à procura de outros documentos de doações feitas pelo rei e tem um livro com tantos pormenores sobre a vida do rei Dom Dinis que nenhum cronista contempla esses pormenores que tem o Frei Francisco Brandão é um dos cronistas em quem eu mais confio e onde tenho colhido mais informações e a propósito de ser um convento para senhoras da Ordem de Sisterem ele diz que isso se deve muito ao facto do rei Dom Dinis ter uma irmã que era Dona Branca que foi superiora de um convento de Sistere importantíssimo que era o convento do Elgas que era na cidade de Burgos apesar dela ser superiora deste convento supõe-se que ela nunca foi freira mas eu não tenho dado suficientes para fazer esta afirmação eu tenho encontrado este conceito de que ela era a superiora mas que não era mesmo freira de Sistere e Dom Dinis doou-lhe muitos bens mesmo em Portugal e ela vinha com muita frequência a Portugal e administrava os bens que tinha em Portugal e aquela consideração que Dom Dinis tinha por esta irmã Dona Branca pelo seu prestígio era uma pessoa com muito prestígio tanto em Portugal como em Castela é que o teria levado a decidir que seria para a Ordem de Sisterem esta casa que mandou construir em Odivelas depois há outra figura histórica que eu tratei com algum pormenor mas houve uma coisa que eu não disse sobre esta senhora foi a infanta Dona Filipe de Lencastre filha do infanto Dom Pedro neta portanto de Dom João I e de Dona Filipe de Lencastre portanto tinha o nome da sua avó não confundir com a rainha a rainha Dona Filipe de Lencastre é uma pessoa e a infanta Dona Filipe de Lencastre que está sepultada na sacristia do mosteiro de Odivelas é filha do infanto Dom Pedro é neta da rainha esta infanta que nunca foi freira foi apenas recolhida e que viveu muitos anos até fora numa casa ali junto ao mosteiro mas mesmo fora do mosteiro tinha opiniões políticas e o rei Dom João II que era sobrinho dela consultava muitas vezes para lhe dar as suas opiniões em termos políticos e a infanta respondia não se coibia de dar a opinião dela mesmo que essa opinião não agradasse a alguns membros da nobreza e isto acho que é notável uma senhora que vivia aqui recolhida afastada da corte mal vista à sua família por muitos nobres que depois se aproximaram do trono quando Dom Afonso V passou a ser rei revela um carácter forte como o do seu pai e com quem Dom João II se sentia muito bem e muito à vontade porque me parece que Dom João II seguiu uma política que se pode considerar mais próxima da do infante de Dom Pedro do que da de Dom Afonso V seu pai e acho que devia ter referido isto sobre o carácter da infanta Dona Filipa de Lencastre e passando agora à vida do mosteiro no século XVI que seria o tema de hoje eu queria referir aqui que as abadesas até ao século XVI eram nomeadas eram nomeadas pelo rei era o rei que as designava mas a partir do século XVI as abadesas passaram a ser eleitas o que é um acontecimento notável porque mostra que naquela casa havia a partir do século XVI uma certa democracia se bem que a palavra democracia aqui também seja um anacronismo não é é que há algumas recomendações dos abades de Alcobaça a proibir as senhoras que tinham mais bens porque as famílias lhe davam essas possibilidades e que faziam jantares e refeições quando se propunham ser abadesas que era para as outras religiosas votarem nelas portanto isto é um pouco semelhante ao carneiro com batatas no século XIX não é e o abado de Alcobaça deixar isto registrado que estavam proibidas de usar esse sistema é porque elas usavam isso antes de serem proibidas não é e era muito interessante porque o mandato delas era só de 3 anos elas eram eleitas pelas freiras da comunidade e o mandato era só de 3 anos e no fim desse mandato elas não se podiam recandidatar senão no fim de 6 anos só voltavam a recandidatar se para abadesas ao fim de 6 anos eu acho que isto é um caso único dentro do nosso país e até na Europa antes de vigorarem as eleições dos liberais não é acho muito interessante duas freiras que são referidas também já finais do século XVI princípios do século XVII que era Dona Ana de Moura e Dona Feliciana de Milão estas duas senhoras eram muito visitadas por rei Dom Afonso VI aquele rei que foi destronado não é pelo irmão Dom Pedro II filho de Dom João IV e que morreu foi no Palácio da Pena em Síndria não é essas senhoras pretendiam ser namoradas de Dom Pedro de Dom Afonso VI e ele vinha aqui muitas vezes fazer touradas no Largo remédios de touradas não se pode dizer que fossem mesmo touradas seria algum vitelito não é é que aquela abertura entre a Faruque e aquela casa que está ali aquilo ali era fechado tinha um portão eles podiam fechar e fazer estes jogos cá dentro porque havia ali mais um edifíciozinho mais baixinho e portanto a abertura era mais estreita a passagem era mais estreita e aquilo era fechado por um portão eu não sei quando é que passou a estar aberto mas eu presumo que teria ficado aberto à utilização do público quando fizeram grandes obras aqui no edifício já no século XX suponho eu e este rei Dom Afonso VI que nem sequer teria nem teria razões para supor isso mas mantive estas senhoras como duas rivais como sendo suas namoradas a Dona Ana de Moura e a Dona Feliciana de Milão e elas desafiavam-se uma à outra e combatiam-se uma à outra produzindo poesias atacavam-se com poesias uma e a outra e a Dona Feliciana de Milão levava sempre a palma e era muito mais atrevida a Dona Ana de Moura era uma senhora nobre por sinal que era irmã do Dom Gil Vaz Lobo que era o proprietário o primeiro proprietário que nós conhecemos da que veio a ser a Quinta do Mendes esta Dona Ana de Moura era irmã desse Dom Gil Vaz Lobo que faleceu em Castelo Branco porque era o governador de armas de Castelo Branco da Beira era uma senhora nobre e atirava com a sua arrogância de nobre para a Dona Feliciana de Milão que parece que era filha de pais incógnitos mas ela era de certeza também de sangue nobre e esta Dona Feliciana de Milão veio para a Freira já com 27 anos quando elas costumavam entrar aqui com 12 anos muito pequeninas não é? esta veio e ela era uma senhora que ia era convidada para as festas dos palácios da Nobreza quando havia festas nesses palácios e ela é que divertia todo o pessoal que assistia a essas festas porque tinha a resposta na ponta da língua versejava espontaneamente e não se coibia de dizer as suas graças picantes e de até se meter com nobres que poderiam penalizá-la por aquilo que ela dizia ficou famosa a Dona Feliciana de Milão ficou famosa ela desempenhou todos os cargos foi abadesa mas também foi porteira ela gostava muito mais do cargo de porteira e acontece que quando ela era abadesa contam-se muitas histórias dela e uma história que se conta é que ela quando foi eleita abadesa não era assim considerada por algumas senhoras nobres que viviam lá no mosteiro sendo freiras ou não freiras e que ela um dia passou num corredor e estavam algumas senhoras sentadas e por respeito quando a abadesa passava punham-se todas de pé e ela ia acompanhada pela sua auxiliar principal que seria hoje uma secretária talvez vamos continuar a afastar os anacronismos os termos que serão anacrónicos utilizá-los hoje mas as senhoras não se levantaram porque consideravam que elas eram mais nobres do que uma senhora que até era enjeitada não é e a auxiliar disse-lhe madre não sei se reparastes que elas não se levantaram quando vós passastes isso é uma falta de respeito e ela terá respondido deixa lá não faças caso porque não se levanta de graça quem se deita por dinheiro foi uma forma o mais ofensiva possível para mostrar àquelas senhoras que ela não se acanhava de dizer o que pensava apesar de elas terem possivelmente maior proteção tanto dos nobres como possivelmente do rei não é e há muitas graças acerca desta dona Friciana de Milão e então os versos são conhecidos eu não sei dizer agora de cor mas sei que uma das coisas que ela dizia é ao rei Dom Afonso VI que muito se admirava que sendo ele um rei cristão quisesse o amor de uma mora aludindo ao nome de dona Ana de Moura e pediu quando quando estava doente e já no leito de morte pediu que não lhe pusessem epitáfio nenhum na sua lápide tumular só queria que lhe pusessem aqui jaz a pecadora não quis lá mais anotação nenhuma na sua pedra tumular que deve ter desaparecido nas muitas reconstruções que o Mosteiro teve uma outra freira muito famosa também no século XVI já a finais do século XVII foi dona Luísa de Moura já encontrei várias afirmações em vários autores que esta dona Luísa de Moura era sobrinha da dona Ana de Moura e possivelmente seria e até afirmam que ela era filha de Dom Gil Vazlou do dono da Quinta de Nossa Senhora do Monte do Carmo que veio a ser depois conhecida como Quinta do Mendes eu devo dizer que nunca encontrei documento nenhum que me permitisse fazer esta afirmação e tenho as minhas dúvidas por duas razões primeiro Dom Gil Vazlou era solteiro claro que isso não é impedimento para que dona Luísa de Moura fosse filha dele mas há uma coisa que eu estranho é que ele não a tenha referido no seu testamento não deixou nada e não se refere a ela no seu testamento ela deixou os bens e ele deixou os bens a uma irmã deixou os bens a uma irmã a quem encarrega de construir a capela que lá está hoje que é a entrada da biblioteca aquela capela inicialmente não existia na Quinta enquanto ele foi vivo não existia e ele é que no testamento ao deixar a Quinta à irmã lhe ordena que mande construir a capela e deixe-lhe dinheiro para isso no testamento e diz-lhe que depois seja feita a transladação de Castelo Branco para esta capela e isso foi feito a transladação foi feita a passar dos 17 anos e eu estranho muito que sendo dona Luísa de Moura filha dele que não tivesse deixado alguma coisa ou que não a tivesse referido no testamento como não encontrei nenhum documento até hoje que me pudesse confirmar isto eu continuo a ter dúvida se será assim ou não outra a grande a grande a figura feminina mais famosa do Mosteiro de Odivelas e em que toda a gente fala é a célebre Madre Paula Paula Teresa da Silva porque foi amante do rei Dom João V 13 anos o que prova que não era uma mulher qualquer porque sendo Dom João V um homem tão inconstante como é que esta senhora o prendeu durante 13 anos porque ninguém o prendeu tanto tempo e devo dizer que ela era muito mais nova ela tinha 16 anos quando o rei a conheceu e mandou-lhe mesmo construir uma casa mandou-lhe construir uma casa lá dentro era uma casa em andares encostada a torre de sinos tinha 14 divisões e 9 criadas Madre Paula era servida por 9 criadas e há descrições ela não vivia lá só ela ela vivia lá também uma irmã dela chamada Maria da Luz eram as duas freiras e viviam as duas depois que o rei mandou fazer esta casa viviam as duas nessa casa e aquilo era uma casa de um luxo oriental o mobiliário a decoração a própria o chão as madeiras os tetos as paredes estava tudo feito com o maior luxo os tetos eram de madeira entalhada depois dourada tudo barroco tudo estilo barroco as paredes eram revestidas das oleias até meio das paredes o chão era em madeiras exóticas formando desenhos com as cores das várias qualidades de madeira e tudo isto foi apiado espantem-se na década de 50 e a casa não estava para vir abaixo houve obras na década de 50 no instituto no edifício e mandaram retirar pedra por pedra aquela casa desfizeram-na para ver se conseguiam apagarem a mancha do facto de ali ter vivido uma uma senhora que era amante do rei Dom João V só que não se desfaz a história e os documentos não se destroem com a mesma facilidade que se destrói uma casa e não conseguiram apagar isso da história isto os puritanismos os fundamentalismos das pessoas levam às vezes a cometer crimes destes que empobrecem depois o nosso património e eu acho que aquela casa devia ser preservada e evitar que ela fosse danificada porque era mais uma peça do património assim como a casa do rei Dom Diniz mesmo os restos que havia no século XX em 1925 23 é que a casa veio abaixo uns dizem que ela veio abaixo por si outros que a empurraram um bocadinho para ver se caía sem que ninguém ficasse responsabilizado e se calhar aquilo foi mesmo vontade deliberada de tirarem aquela casa de lipo porque já não servia para muito era só apenas uma peça do património e estava a extorvar outras edificações funcionais que se precisavam no instituto fosse como fosse ter agora ali os restos mesmo em ruínas da casa dos restos do pasto real de Dom Diniz penso que seria uma outra peça do património ali dentro que valorizava muito o Adivelas e ainda há outra ao Corro das Freiras a igreja era ao dobro do que é hoje aquela parede que está ao fundo da igreja que parece ter três portas em cima em semicírculo não existia ali existia uma grade e para lá dessa grade e aqui era o Corro das Freiras que tinha uma dimensão tão grande como tem a parte da igreja onde nós agora podemos entrar porque há lá missa todos os domingos de manhã e à tarde quem não conhece a igreja pode ir lá à missa já fica a conhecê-la mas aquela parede ao fundo não existia e aquelas três arcos que estão lá não eram mais do que três capelas que estavam dentro do Corro das Freiras e que foram ali aplicadas ainda bem aquelas ficaram ali porque eram de cantaria eram quatro assim de cantaria não sei o que é que fizeram à quarta mas pelo menos aquelas três estão ali reservadas aquilo foi feito também na década de 50 quando apiaram a casa da Madre Paula e a igreja as freiras não vinham para a igreja as freiras ficavam no Corro porque não havia comunicação entre o Corro e a igreja quem quisesse ir para a igreja tinha que entrar para a porta lateral por onde agora entra o público e aquela igreja contrariamente ao que se pensou durante muito tempo era uma igreja pública e o Dom Diniz quis que fosse uma igreja pública e porquê que eu digo isto? porque há um breve do Papa a conceder indulgências a quem vá àquela igreja portanto não sei se é preciso explicar isto das indulgências acho que não isso é uma história que provocou depois a divisão da igreja não é? a reforma da igreja por causa do Papa Leão X mandar a vender as indulgências mas se quiserem um dia conta essa história mas quem teve formação religiosa a católica sabe muito bem de que é que estou a falar e Dom Diniz conseguiu um breve do Papa que concedia indulgências a quem fosse à igreja do mosteiro portanto ele queria que as pessoas fossem lá ele queria que as pessoas entrassem lá ele queria que aquela igreja fosse para o público e foi porque se não fosse para o público não estava gasta como está aquela pedra de uma das portas no chão está completamente gasta de centenas e milhares de pessoas ali terem pisado e já houve um arqueólogo que daqui levou a lápia do tumular de João Ramires o possidónio da Silva arrancou aquela pedra daquele lugar e levou-a para o museu do Carmo porque achava que aquela pedra tinha valor porque era uma prova dos milhares de pessoas que ali pisaram para entrar naquela igreja mas houve pessoas ali do instituto que souberam reclamar e reivindicar e obrigaram a vir a pedra para ali outra vez e está lá para testemunharem o facto de aquela igreja que hoje está à disposição do público também mas já houve muito tempo que não esteve não se podia lá entrar é uma prova de que ela era uma igreja pública e foi o rei que quis que ela fosse uma igreja pública portanto agora é que as coisas estão no ponto certo neste século XVIII não só pela madre pela madre Paula que era Paula Teresa da Silva ao nome dela de dizer que é a única religiosa que não tem sido abadeça está sepultada na sala do capítulo as abadeças eram sepultadas na sala do capítulo a única que não era abadeça nunca foi abadeça a madre Paula a única que lá está sepultada sem ter sido abadeça é a madre Paula arranjou muito má fama nesta altura o convento o mosteiro porque pronto o rei ter ali uma amante era assim uma coisa que permitia que fossem degradados os hábitos das freiras não é? elas estavam ali para orar e fazer penitência e não para serem amantes de ninguém mas eu acho que também exageram as pessoas que escrevem sobre esta fase da vida do mosteiro também exageram eu já vi coisas incríveis escritas sobre isto que aquilo era um bordel que aquilo era uma casa de prostituição e já vi isso na internet não era bem assim não entrava lá quem queria entrava lá o rei porque era o rei e havia de facto freiras ou até senhoras recolhidas que já tinham os namorados cá fora quando entravam às vezes eram primos nobres também e aquilo era com quem era e não era assim para um qualquer lá entrar e não eram todas não vamos generalizar e a outra coisa que eu também queria corrigir aqui que é muito ideia comum é que as pessoas pensam que aquela roda que lá está uma portinha que lá está assim circular que chamam a roda e eu vejo isto escrito na internet muito em muitos em muitos blogs e em muitos lugares que aquilo era a casa de recolha de ajeitados isso não é exato em Lisboa os ajeitados eram entregas na Santa Casa da Misericórdia aquela roda não era para isso ali nunca houve crianças recolhidas até porque temos que ter em conta que aquelas senhoras eram fidalgas eram senhoras aristocratas eram senhoras da alta nobreza e não eram criadas de ninguém elas quando entravam neste mosteiro traziam as suas criadas e as suas escravas no tempo que havia escravas para servirem ali dentro como serviam na casa dos seus pais elas não eram pessoas que fossem criarem crianças enjeitadas nem filhos dos outros portanto essa ideia vamos retirá-la aquela roda servia como caixa do correio era a ligação delas porque tinham clausura com o mundo quando queriam enviar alguma comunicação para as famílias ou para outras pessoas ou até vamos lá para os namorados porque sabemos que no século XVII e XVIII havia muitas que tinham os seus namorados era por ali que saia era por ali que saiam as informações e era por ali que entravam coisas que lhes traziam que lhes ofereciam coisas que a família lhe trazia entravam por ali era a comunicação delas com o mundo quando depois os bens foram nacionalizados e elas deixaram de ter aquela riqueza toda de bens que o rei tinha dado elas ficaram pobres e elas passaram a negociar também passaram a fazer os doces os famosos doces do convento de Odivelas e vendiam-nos através daquela através daquela roda elas punham as pessoas punham-lhe o dinheiro diziam a quantidade que queriam e elas depois punham os doces do outro lado rodavam e aparecia cá fora mas também vendiam outra coisa que não acreditarão mas isto é dito pelos historiadores elas vendiam tabaco havia uma coisa que elas vendiam muito era tabaco pois que o tabaco passou a ser comercializado era um recurso para sobreviverem e tiveram outro recurso tiveram as joias sacras que a igreja do Mosteiro tinha que o Cor das Fereiras tinha nas celebrações religiosas elas tinham muitas joias sacras em ouro e em prata e em prata dourada e tinham uma joia que eu tenho pena que tenha desaparecido que lhe foi deixada pelo rei Dom Dinis que era a cruz da Capela Real a cruz da Capela Real de Dom Dinis deixou-a às religiosas e dizia que nenhum abade de Alcovaça nenhum sucessor meu tenha o atrevimento de lhe atirar era uma cruz processional que era de prata dourada e até diz como é que era até diz o peso que tinha a cruz e como é que era como é que era o feitiço dela elas devem ter vendido essa cruz quando se viram sem bens para sobreviverem assim como havia uma custódia de ouro com pedras preciosas porque algumas das mais ricas faziam questão de colocar naquela custódia mais uma pedra preciosa as que tinham posses para isso era uma vaidade delas e essa custódia também não se sabe o que é feito dela e depois muitos objetos de prata que vem uma lista delas uma lista desses bens em alguns livros e nós hoje não sabemos o que é que foi feito isso e venderam pinturas e venderam imagens e enquanto tiveram que venderem para não passarem mal foram vendendo e as coisas foram desaparecendo também por incuria do governo provavelmente as invasões napoleónicas explicarão alguns desaparecimentos porque vandalizaram todo o mundo de D.D. e enfim fizeram o que quiseram praticamente pois também há essa hipótese também há essa hipótese de ter sido assim porque eles fizeram isso noutros lados também eram capazes de o ter feito aqui e quem é que se atrevia a recusar ao general Junou se ele lá mandasse os seus oficiais a buscar aquilo que fosse dava-lhe tudo e mais alguma coisa queriam era liberar a vida queriam era ficar com vida é possível que isso também tenha acontecido embora nós não tenhamos nenhum relato desses acontecimentos mas seres nos roubaram a Bíblia dos Jerónimos e a levaram para França também nos roubavam riquezas que houvesse aqui neste convento não é? porque a Bíblia dos Jerónimos é uma Bíblia iluminada por um grande iluminista Flamengo e foi o rei D.O. Manuel que mandou fazer aquela Bíblia iluminada que é valiosíssima e o senhor General Junou achou que lhe convinha e levou-a para França e para nós conseguirmos o regresso tivemos de pagar muitíssimo dinheiro houve agora um estudo sobre essa Bíblia e a pessoa que fez esse estudo diz que nós pagámos tanto nessa altura como pagaríamos hoje para construir o Centro Cultural de Belém pode imaginar o valor dessa Bíblia dos Jerónimos que é uma coisa lindíssima toda desenhada toda iluminada para aqueles mestres iluministas que tinham um desenho bonito e que usavam cores lindíssimas portanto não duvido do que diz Oliveira Dias que aqui tivessem vindo os franceses e que também tivessem levado muitas das joias da arte sacra que aqui existiam neste mosteiro eu acho que passava agora a palavra Oliveira Dias muito bem eu queria começar por referir que relativamente ao facto de D. Diniz ter entregue à Ordem de Sister o mosteiro que pode ter a ver com o seguinte já em programas anteriores fiz referência que várias foram as ordens militares e não só que foram protegidas por D. Diniz aquela que requeriu a sua maior atenção porque foi que deu mais trabalho também foi na Ordem do Templo aliás eu diria que se fosse um castelo que teria sido entregue à Ordem do Templo como era um mosteiro foi entregue à Ordem de Sister desse aliás pela traça esta estrutura octogonal que tem o mosteiro é uma das principais características do gótico que os templários trouxeram para a Europa e se formos ver os principais ou melhor o principal mentor quer da Ordem de Sister quer da Ordem do Templo foi Bernardo Claraval que terá sido o mentor da Ordem do Templo e da Ordem dos Cavaleiros Teutónicos ali mais para os lados da Alemanha à Áustria que seria uma espécie de filial no filial não cópia uma cópia da Ordem do Templo tanto uns no lado outros no outro para conterem invasões a Ordem de Sister foi aquela que Bernardo Claraval utilizou para espalhar a sua influência no mundo cristão da época e de modo que a Ordem de Sister andava de mãos dadas com a Ordem do Templo como Dom Dinis teve enfim a sorte de ser no seu tempo que aconteceu aquela desgraça à Ordem do Templo em França ele teve a oportunidade de a proteger e queria-lhe muito bem e por digamos que por simpatia por osmos quase a Ordem de Sister seria também uma das suas prediletas ou uma das suas preferidas daí que na construção do Mosteiro de Odivelas entre as várias ordens que ela à altura tinha na mão para poder atribuir aquela estrutura tivesse preferido a Ordem de Sister até porque a Ordem do Templo era uma ordem mais militar mais virada para a luta contra o infiel a Ordem de Sister era uma ordem mais virada para o interior para o trabalho interior para o trabalho monástico apesar de a Ordem do Templo também admitir no seu seio senhoras que é um facto pouco conhecido mas não há dúvida que a vida conventual era mais propícia ao acolhimento de senhoras e ao recolhimento de senhoras propriamente da Ordem do Templo que essa tinha uma vertente mais carreira Odivelas se olharmos para Odivelas aqui há uns anos atrás 30, 40 anos atrás isto era pouco mais que uma aldeia embora ninguém gostasse de classificar Odivelas da época como uma aldeia enfim a merceia dos movimentos pendulares que tem havido ao longo dos tempos e muito em especial na década de 70 do ano passado do ano passado disparado do século passado Odivelas começa a haver começa a haver muita gente interessada por aqui fixar a sua residência não tanto aqui no centro de Odivelas mas mais na periferia nas freguesias que hoje conhecemos por famões ramada canessas onde a especulação imobiliária levou a que bastante gente à época tivesse condições de adquirir o seu dião de terra para fazer a sua agricultura de subsistência para fazer algum cultivo e depois mais tarde para começar também a erigir a sua própria construção Lisboa começa a perder população em benefício de vilas como a de Odivelas e isto cresce exponencialmente veja-se que Odivelas cresce em termos populacionais bastante mais de que por exemplo hoje que ainda hoje é um concelho com uma componente rural bastante forte Odivelas não tem essa componente rural e houve coisas que aconteceram aqui em termos de crescimento e que eu tive o privilégio de acompanhar que levaram por exemplo a que a freguesia de Odivelas fosse pelo menos tantas quando me recordo três vezes desmembrada a primeira em 86 quando é criada a freguesia da Pontinha e a segunda vez em 89 quando são criadas em simultâneo as freguesias de Famões e da Ramada sendo que a Ramada é criada com o território de Odivelas e algum de Santo António dos Cavaleiros e a de Famões é também vai buscar a freguesia de Famões vai buscar parte do seu território o casal novo 40% do casal novo pertence à freguesia de Famões os outros 60% pertencem à freguesia de Crenças eu tive a sorte de acompanhar a comissão instaladora da freguesia de Famões o meu pai fez parte dessa comissão instaladora e de como foi digamos que bastante árduo o trabalho de fazer a delimitação territorial porque cada um puxa a brasa à sua servilha e penso hoje que na altura do lado de Famões se calhar não se compreendia muito bem porque razão é que se fazia uma cedência ou outra o que é certo é que Canessas saia beneficiada porque Famões de acordo com a anterior divisão territorial de Odivelas ia mais além dentro de Canessas do que vai hoje Famões portanto Famões perdeu ali um bocado em termos de território território esse que hoje é densamente povoado densamente habitado na altura não era eu recordo perfeitamente que havia cerca de 400 lotes de terreno que ficavam do lado de Famões do outro lado ficavam bastantes mais para Canessas e só do lado de Famões aquilo está tudo está tudo construído está tudo habitado e é esta fixação populacional que contribui bastante para que Odivelas hoje no indicador populacional seja o 15º município do país aliás esse foi um dos argumentos que se utilizou na época em que se pugnou pela criação do município embora essa batéria venha a ser objeto de um programa dedicado a esse assunto mas essa era claramente uma das apologias que se fazia para demonstrar a sustentação do município que na altura se pretendia criar na freguesia da ramada vai buscar parte do seu território à freguesia de Santo António de Cavaleiros esta já a pertencer ao Conselho de Loures e teve bastantes hipóteses de vir a pertencer ao município de Odivelas mas à época também não houve esse interesse e portanto acabou por não acontecer ainda me recordo também que ainda se chegou a cogitar enfim a agregação do município do município da freguesia de Casal de Câmara este já pertencente a Sintra se não estou em erro para aumentar aqui a massa territorial de Odivelas de modo que há um fenómeno 70 71 72 73 por aí para a frente daí para a frente há um fenómeno que acontece com a fixação ou com a procura com a especulação imobiliária que se faz aqui em Odivelas que é o fenómeno dos baixos intestinos que eufimisticamente se começou a chamar uns anos depois como áreas urbanas de género ilegal isso foi um eufimismo arranjado para retirar aquela carga negativa quando se falava em bairros de clandestinos e há aqui um fator que enfim que para mim é de maior importância porque do atual território que tem hoje o município de Odivelas grande parte dele com bairros clandestinos à época os dois primeiros maires clandestinos no antigo concelho de Loures portanto quando era 340 mil pessoas a habitarem neste espaço de Loures de Odivelas os dois primeiros alvorais de luteamento foram entregues naquilo que é hoje o freiozinho de famões o primeiro no casal da Silveira e o segundo no bairro novo do Trigás onde eu aliás resíduo desde 76 e isto porquê? se calhar porque as comissões de proprietários e moradores quer do casal da Silveira com o Armitentão à sua frente quer do bairro de Trigás à qual eu também cheguei a acompanhar embora não fazendo parte porque eu não era proprietário quem era, era o meu pai fazia parte da comissão lá do bairro eram bastante proactivos e desde a primeira oportunidade que assistiam a todas as reuniões da Câmara desde o tempo do Rios Calado que foi o primeiro presidente logo após as primeiras eleições livres depois de 25 de Abril desde o Rios Calado até hoje até hoje não até muito recentemente conseguiram lograr obter essa importante norma regra que quiserem chamar que são as licenças ou os alvarais de loteamento no fundo no fundo quem tinha um terreno num bairro clandestino ambicionava sempre duas coisas numa primeira fase o alvarado de loteamento que era aquela licença que determinava que todo aquele espaço que estava dividido em árvores passava a ter uma divisão em lote isto é quem tivesse um terreno com 300 metros quadrados provavelmente na escritura teria lá que tinha uma parte de não sei quantas árvores de um quinhão determinado o ave não correspondia a nenhuma métrica em particular e era importante que se transformasse aquilo em lotes porque uma coisa é ter 300 aves outra coisa é ter 300 metros quadrados essa era a mais importante e a mais penalizadora porque quando se emitia um alvarado de loteamento o bairro clandestino em causa tinha que afetar 10% da sua área territorial para zonas de equipamentos com fins coletivos que era uma designação muito popular à época hoje enfim utilizam outra terminologia mas no fundo era 10% do bairro tinha que ser entregue sob a forma de terreno ao respectivo município para depois ali ser implantado uma qualquer infraestrutura um parque um jardim infantil uma ia dizer uma igreja mas isso não porque não era muito hábito dar de renda às igrejas equipamentos em geral e essa parte custava bastante porque normalmente tinha que haver ali um redesenho dos lotes das pessoas de modo que ficasse ali uma parte mais tarde até chegava-se o município de Louros não se importava que o terreno tivesse que ser necessariamente dentro daquele bairro podia ser no outro lado qualquer diz que fosse 10% estava tudo bem e isso aconteceu com muita frequência a segunda fase era a licença de habitação essa é a essencial porque as pessoas vejam bem o problema que era no caso de haver necessidade de fazer partilhas num património era complicado era muito complicado porque quando se tem uma propriedade em regime de aves não se é proprietário é se o proprietário portanto é ele e mais não sei quantos que são proprietários daquele lote de terreno e isso levantava problemas graves e portanto as pessoas ambicionavam em primeiro lugar o alvará do Teimento para logo a correr logo de seguir e ir tratar da licença de habitação os que tratavam dela depois verificou-se um outro fenómeno que foi muita gente não se preocupava muito com as licenças de habitação ou com o licenciamento de uso ou de utilização como agora se chama porque pode ter fins habitacionais ou fins comerciais e portanto não se preocupava muito com a licença de utilização e isso levou a que hoje muitos proprietários para enfim legalizar as suas casas tenham que pagar uma série de taxas basicamente taxas que são tão altas que enfim desmotiva muito proprietário a regularizar essas situações e leva a que também os cofres municipais não arrecadem a correspondente as correspondentes quantias a que têm direito seja como for e o ponto importante aqui é que este esvazimento da capital este esvazimento de Lisboa aqui para Odivelas o consequente crescimento da mancha urbana mancha urbana aqui à volta de Odivelas com a fixação das pessoas o fenómeno da especulação imobiliária porque se podia vender enfim a coisa mais simples do mundo era vender terrenos independentemente de saber se o terreno tinha ou não tinha dimensão para se fazer uma construção isolada se uma construção esminada enfim e os crimes urbanísticos eram mais que muitos a fiscalização dos municípios não era grande coisa ainda me recordo que em 73 72 meu pai estava a construir um muro no terreno que comprou apareceu a fiscalização e passaram uma multa e depois foram sem parar ele nunca pagou a multa e até hoje a fiscalização não era muito ativa nessa época nem interessava que fosse e depois isto é importante para compreendermos um dos principais sucessos da criação do município mais uma vez não quero entrar nessa matéria hoje mas um dos principais sucessos da criação do município sentiu-se logo com naquilo que diz respeito aos barcos retentos tipos porque não sei qual a motivação não sei quais são os motivos que estavam por trás ou por baixo desta dificuldade mas acontece que Louros chegou a ter enfim o triste recorde de ser o município do país que mais mais barcos quantos tinha tinha portanto isto era uma herança pesada não era fácil os arquitetos os engenheiros da câmara tinham muito o que fazer e nem sempre eu recordo por exemplo no bairro do Trigás foram várias dezenas de projetos que entraram no município até se acertar com todas as normas e regras aplicáveis para se poder depois construir dentro de determinadas regras e portanto quando é criado o município de Notivelas há logo ali em poucos meses há logo a atribuição de várias dezenas de Alvará o que eu vou concluir que de Duasuma ou Louros à época não estava a fazer aquilo que queria ou então estava propositadamente a manter aqueles aqueles mais clandestinos para poder segurar o voto aliás isto era um mito porque à época havia estava muito fundo nas consciências das pessoas era que os bairros não eram devidamente acarinhados em termos do seu processo de legalização porque sim era uma maneira de manter as pessoas sempre em estado de favoráveis a quem estava no município porque no fundo era quem tinha o poder de resolver as coisas eu lembro-me se me permite quando eu estive na junta de freguesia na década de 80 só a freguesia de Odi Velas tinha 90 bairros clandestinos sim sim e a Câmara de Loures tinha 200 bairros clandestinos tanto que se quis desativar o cemitério aqui na rua Abel Lopes que está ali atrás daqueles edifícios em frente a esta urbanização nova que chamam a Mimosa não é? e dizia e dizia ao vereador do urbanismo pelo amor de Deus deixem lá estar os cemitérios senão montam lá mais um bar clandestino portanto isto era de facto aquilo foi uma praga aliás quem como eu conheceu a zona de famões na zona de famões ramada aquilo que estava ali estava autenticamente no campo com outra vantagem que era estar suficientemente próximo da cidade para poder estar nos dois mundos eu sou desse tempo eu vim para Odivelas em 76 morei aqui um ano um setanto e depois em 77 já estava lá em cima no Mais Novo Trigás à época recordo-me à noite assim ao entardecer a ver bandos de morcegos este também morcegos não faziam mal a ninguém e de ouvir pirilampos todas as noites depois tivemos a instalação da Cometna e tínhamos em famões um senhor que tinha vários vários epítodos desde bruxo cientista astrolo enfim uma série de que era o senhor Mota uma pessoa bastante culta com uma visão muito diferente daquela que nós estamos habituados a olhar para o mundo falava de coisas que nós não compreendíamos mas ele fez uma guerra teve uma guerra quase uma guerra santa contra a Cometna e uma das coisas que eu dizia que a Cometna matava tudo o que era a vida ali à volta só faltava matar os seres humanos enfim não sei se com alguma justificação ou não o que sei é que efetivamente quando ele tinha essa estava eu também na junta de freguesia de famões quando num dia pedi uma reunião à administração da Cometna para lhes falar exatamente da poluição que eles provocavam e eles diziam-me que nós não temos culpa porque a fábrica já cá estava quando as pessoas para cá vieram e eu dizia-lhes bom, isso não é verdade porque eu atravessava os terrenos da Cometna para ir à igreja e isto era verdade o vinho do bairro de Altrigás atravessava aqueles terrenos todos para ir à igreja de famões que eram um celeiro imaginem vocês cheguei a desmaiar uma vez e tudo no meio da cerimónia religiosa porque as pessoas apinhavam-se ali dentro e depois enfim o ar rarefeito e aquelas coisas todos o calor gerava esse tipo de ocorrências e portanto a Cometna instalou-se ali bastante depois de os bairros se terem posicionado ali à volta e portanto e ele falava nessa poluição que eliminava enfim a vida animal e eu recordo uma época que realmente é capaz de ter alguma razão porque já não me recordo de haver pirilampos e um destes dias estava enfim a olhar para as estrelas porque ainda é uma coisa que podemos fazer lá em cima em Famões e em particular no bairro de Altrigás não se paga imposto não, e é silencioso e temos e gosto de e temos ar saudável e começo a ouvir os pirilampos e digo assim olha agora que a Cometna foi desativada agora com quem diz em termos recentes foi desativada já temos os pirilampos de volta só falta começar a ver os bandos de morcegos que esse é que ainda não vislumbrei seja como for este fenómeno dos bairros que nos tínhamos é um fenómeno que foi foi uma das características do crescimento de Odivelas e que teve cópias noutros pontos do país em particular aqui na área metropolitana de Lisboa e é este crescimento populacional que leva a que Odivelas tenha gerado mais freguesias a freguesia da Pontinha a freguesia da Ramada e a freguesia de Famões e é também esta pressão populacional que leva a que hoje estejamos a falar de um município coisa que parecia quase uma ecmometro o metro também era apenas uma ilusão era uma pretensão muito longínqua há 30 anos atrás o município também era e por força de não vou quesitar nomes porque não ficaria bem nem forças partidárias mas por força de muitas vontades e de muito trabalho para o Maracanizola foi possível termos cá aquilo que cá temos hoje e temos um município que se recomenda vivamente para o futuro isto não esquecem do passado como vemos é um passado apesar de algum crime de lesa património ou lesa cultura que tenha sido praticado por aqui eu ainda me recordo de uma casa apalassada era um palacete ali onde havia o campo antigo de Odivelas que foi pulverizado em vários minutos ainda por cima com assistência e tudo e eu na altura recordo-me ter lido a um jornalista isto é um crime mais a cultura deitar uma coisa nestas abaixo tenho uma fotografia dessa casa fantástico fantástico porque eu só tenho a imagem andei lá muitas vezes quando era à espiga eu recordo-me que íamos todos para lá mas eu ainda ia facultá-la aos nossos amigos do odivelas.com fantástico pronto temos então o registro fotográfico de uma coisa que não tinha desaparecido da casa porque eu ia para lá com os meus alunos eu ia para lá sobretudo aos sábados de manhã quando estavam a aulas ao sábado já para fazer entender que as crianças precisavam de mais espaço eu ia para lá mesmo com os alunos a fazer atividades culturais e recreativas aos sábados de manhã e pedia às minhas colegas quando eu era diretora da escola 1 que fôssemos para lá e fizemos lá muitas atividades culturais e recreativas aos sábados de manhã com as comissões de pais a partir de 74 e vamos terminar aqui por hoje eu apenas quero informar o que é que eu tenciono tratar na próxima sessão nesta conjugação de história recente com a história mais recuada ainda bem que o Oliveira Dias está por dentro de todas estas questões da história mais recente eu queria falar dos outeiros que eram festas que se faziam no século XIX aqui no Largo Dom Dinis e queria também depois falar do edifício porque é que há tantos estilos diferentes no edifício do mosteiro e possivelmente se tivermos tempo falar das estações arqueológicas de monumentos que são muito menos conhecidos e até possivelmente da Várzea que também tem a sua história embora eu tenha isso escrito em textos eu acho que a juventude já não está para ler estes textos gosta muito mais de ir à internet e ouvir que é muito mais fácil ler dá muito trabalho e então despedimos-nos por hoje e até ao próximo encontro tchau 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 tchau